Está tudo acabado. Tudo que lutei para obter está fora do meu alcance agora. Essas almas não me servem mais para nada. Além disso, sou um homem de palavra. Por causa da derrota que sofri nas mãos de Yugi e do espírito misterioso do enigma do milênio, tenho o dever de cumprir com a minha promessa. Liberto então essas três almas. Cecília, me desculpe, mas eu fracassei. A minha tentativa de me apoderar da corporação Kaiba e meus esforços para conseguir todas as relíquias do milênio, fiz tudo por você, na esperança de ter você de volta, de corpo e alma.